Música Meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web Na verdade isso não é um vídeo né, isso aqui é um áudio na web Na verdade é um teste para um futuro breve podcast que eu venha fazer Mas assim, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa eu e você Esse formato vai acontecer por enquanto ao meio dia no canal Todos os dias, ou seja, ao meio dia aqui no canal Youtube.com barra dando a letra Concursos vai ter um áudio como esse Uma espécie de podcast falando sobre notícias de concurso Horas serão notícias apenas federais E as vezes notícias que vão abordar concursos regionais Fazer aquele giro por sul, sudeste, centro-oeste E por que eu estou decidindo fazer isso em áudio? Pelo seguinte, fica mais rápido para fazer Fica mais fácil e eu posso fazer em qualquer lugar Começa a falar e para postar é super, super rápido Então, por esse motivo eu estou inaugurando agora esse formato de material Todos os dias ao meio dia aqui no canal Um áudio, uma espécie de podcast Não é podcast ainda, mas será logo Vai ter o feed para você poder assistir Ouvindo iTunes, ouvindo o seu Android Vai ser legal Mas, por enquanto, vai ser aqui no Youtube Meio dia, claro, replicado para todas as redes sociais Replicado para o Facebook Divulgado no Snapchat Divulgado no Instagram Ah, muito legal Vamos falar Instagram juntos, vamos Instagram, Facebook, Twitter Ah, que bonito É uma coisa muito boa Mas, então tá Chega de bobagem Vamos falar, então, sobre os concursos Eu quero Eu elegi aqui, né Eu separei alguns concursos Para conversar com você hoje Então, nós vamos falar agora sobre caixa, né Porque a gente sabe que nós temos ali Uma audiência para acontecer esse ano Esse mês, aliás, né Nós vamos falar também sobre Correios Por quê? Porque o Correios deu uma zicada, né Deu uma zicada, rolou um acordo e tal Nós vamos conversar sobre isso, né Quem mais? Nós vamos falar também, além de caixa e além de Correios Nós falaremos também sobre o Ministério da Saúde E falaremos sobre a Polícia Rodoviária Federal E eu vou dar uma pincelada, embora eu não esteja achando a minha pauta aqui E se eu não achar, vai meio que de cabeça, como você disse, de cabeça, né Do Banco Central do Brasil, porque tá rolando um boatos Esses boatos estão acontecendo E eu preciso esclarecer algumas coisas em relação a esses boatos Então, vamos lá, bora começar falando sobre caixa federal Tem uma ação civil, você sabe, porque eu já falei aqui, né Você que está aí enamorado, que está aí apaixonado, né Pela caixa econômica federal Vamos ver se tem uma trilha romântica, bonita, de paixão, de amor Talvez com um pouquinho de intriga Não, vamos deixar um amor juvenil, né Pela caixa E aí alguns de vocês estão apaixonados pelo concurso que virá E outros estão vivendo um conflito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto